Aqui carente até a noite chegar E os contatinhos da rua Me liga, pergunta vamos sair Eu respondo é já É já Não tem um barzinho certo Nem bebida preferida O que vale pra mim É o som estourando por cima E uma lourinha das boas Ou uma morena bandida Adiçando pra gente Curtir a vida Ai 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 Vamos vida Bebê farria Bebê farria Depois fazer amor Até o dia Ai 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 Bebê farria Bebê farria Depois fazer amor Até a tampa voar Bebê farria Bebê farria Depois fazer amor Até o dia Ai 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 Bebê farria Bebê farria Até fazer amor Até a tampa voar Não tem um barzinho certo Nem bebida preferida Nem bebida preferida O que vale pra mim É o som estourando por cima E uma lourinha das boas Ou uma morena bandida Adiçando pra gente Curtir a vida Curtir a vida Ai 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 Vamos vida Bebê farria Bebê farria Bebê farria Depois fazer amor Até o dia Ai 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 Bebê farria Bebê farria Bebê farria Depois fazer amor Até o dia Ai 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 Bebê farria Bebê farria Bebê farria Até fazer amor Até a tampa Boa Opa vaquerão Boa 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 A CIDADE NO BRASIL